Compramos praticamente na planta, então... A gente viu crescer. Foi uma grande surpresa, embora a gente estivesse acompanhado essa obra desde o início, ver ele pronto, ver esse empreendimento finalizado, foi uma grande surpresa. Superou as nossas expectativas, com certeza. Um sonho realizado. Cara, sensacional, assim, a estrutura surpreendeu, a gente já tinha uma expectativa muito grande. Cara, chegando aqui, a gente viu a estrutura, o acabamento, o que utilizar de material, a academia sensacional, surpreendeu acima do esperado. Acho que a gente não imaginava que eles entregariam dessa forma. É, foi uma surpresa positiva. A gente surpreendeu bastante, assim. A gente sabia que tinha várias formas positivas, mas a gente não imaginava que ia ser dessa forma. Foi muito superior, assim, ao que a gente esperava mesmo, assim. Surpreendeu positivamente. Já estou pensando no outro, já. É, a tecnologia, né, cada dia mais faz parte das nossas vidas e o Suncoach, né, representa para nós a tecnologia, a facilidade e a proximidade que nós teremos dessa tecnologia. Praticidade no dia a dia. Praticidade no dia a dia. Isso é muito importante. Cara, é tudo digital, tudo facilita, tudo com toque até. A gente conversou com a Linha, ela mostrou ali o espaço do clube ali. Cara, a gente consegue fazer tudo pelo tablet, que é na tela ali. Consegue fechar tudo, ou abrir tudo só com toque. Cara, facilidade muito boa, né? Uma coisa que me surpreendeu foi a esteira também, né? A esteira, a esteira não me fala, né, cara? Para nós foi um desafio bem grande, né? Nós estamos aqui com muito prazer entregando esse empreendimento maravilhoso, né? E a gente deseja, assim, que todas as famílias que vêm morar aqui, que usufruiam da melhor maneira, porque foi feita com muito carinho, muito amor, muita dedicação. Foi uma honra fazer parte da entrega do Suncoach da D6 Empreendimentos.